Quem não tem luz própria tem minha própria escuridão Esse universo é uma mente, eu tenho um mundo em minhas mãos Eu não tô atual, tô pela corota e minha vida boa e não me atrapalha Esse cara tá na manga, esse zangue Vamos lá, família, quem vai começar? Salve, família! Do Rap, Refel e Emanuel Refel começa! Aí, família, pra quem não conhece a modalidade do Abotui São três competidores se enfrentando Vai ser trinta segundos, trinta segundos, trinta Trinta, 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 certo? É assim que funciona Então vai lá, Refel pediu pra começar Então vamos lá, quem quer batalha boa, grita SANGUE! SANGUE! Vem, vem, vem Vem, 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 vem Aí, mano, mano, aí tio. Na moral, se eu pensar que vai intimidar, sou do rap, do pagode, do samba, eu sou da música. E aí eu sigo atendo instrumental, sou do rap, te bato fazendo rap nacional. Aê, na moral, eu rimo uma, duas vezes, eu vou bater de novo nesses dois que já é freguês. Aê, na moral, Rafael, você apanha, mano, é meu irmão e aqui ele se apanha. Cê falou de armlock, mas se cê não tá sabendo, o rap é minha arma, lock. Cê entendeu? Agora eu chego no freestyle, esse frifrico e esses mano chora. Eduardo, ele já tá sorrindo, ganhou uma vez de mim na batalha, já tá se garantindo. Você é muito ruim, puta que pariu, queria respeitar de elemente, cê falou e ele mentiu. Mas tá normal? Você é os dois putos, pode virar o beat que o esculache se socha em um minuto. É assim mesmo, puta, mas não termina a base. O Eduardo é o sacudo e sempre fica no fase. Cê entendeu? Cê é trouxa, no que talha a sua mente aqui tá frouxa. Eu vou chegando na levada, o Eduardo é o do rap ou é o das recordadas. Mas tá normal, meu parça, na bacalha. Ele escreve decorada pra tentar ganhar a batalha. Não representa, sabe, enfim, mas cê nunca vai ganhar a batalha quando eu tiver presente aqui. Otário, cê não entendeu? Eu vou te explicar nessa sessão. Você não é digno, o rap nunca vai ser sua composição. Aê, na moral, eu vou chegando assim. Eu não fico no quase, você ficou cinco vezes quase. Quem tem deus doé é admin. Cê tá ligado? Você aqui pode ir pra quem é muito fraco. Na moral, cê falou que bate nos dois em um minuto. Pra acabar com você, faça um versador de dez segundos. Não é um segundo, não tenta adivinhar. Você é bola de cristal, seu talento é que eu vou quebrar. Até porque o moleque aqui é mente pensante. Você é bola de cristal, meu talento que é brilhante. Aê, na moral, vou falando pra tia. Tá com você, mas nem esqueci que a batalha é do Boutry. Aê, tio, aê. Aê, na moral, moleque, pra você. Eu vou falar, você não esqueceu que é do Boutry, mas cê esqueceu. Porque cê esqueceu de atacar. Então, na moral, é assim que eu falo, tá ligado? Porque eu tô fazendo, mandando no improvisado. Então, cê tá ligado? É um desejo. Cê é do rap, cê é do samba e do pagode. Mas pagode é só molejo. Então, cê tá ligado? Não vai mal. Cê é do samba, só que nesse verso aqui sou fundo de quintal. Então, tá ligado? A ver aqui eu tô fazendo nesse improvisado, mandando no Boutry. Porque cê tá ligado? Eu sou carreira solo. E você é do rap. Porque eu sou do rap bom e você é rap polo. É o seguinte, família. Ó, ó. Vou fazer a votação. Cês vão escolher os dois melhores agora. Tá ligado? Pra ter o bate e volta. Barulho pras rimas do rap. Barulho pras rimas do Emanuel. Barulho pras rimas do Hefeu. Separa o Hefeu aqui, porque os dois aqui foram barulho parecido. Vamos lá. Barulho pras rimas do Emanuel. Barulho pras rimas do Rap. Tem Emanuel. Pode ir pra. Parabéns do Rap. Parabéns do Rap, cachorro do Norte. Vai que vai. Vai ser aquele tradicional bate e volta, certo? Barulho pras rimas do Rap, cachorro do Norte. Barulho pras rimas do Rap, cachorro do Norte. Parou aí, parou aí. Reféu começa. Segundo round pra definir o último classificado da primeira fase, certo? Vai começar a segunda fase depois dessa batalha. O bagulho tá ficando mais bifurcado, certo? Vai ficar só o sanguinário. Aê. Quem quer uma batalha boa, grita? Sangue! 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 Agora ele é doutor, mas ele é alemão. Nossa! É que é um pariu. Aê, mano. Eu tenho um robô pra gente. Fala sério, mano. Diga o pop. Robo o Eiffel ali, pai. Mas o beat é muito legal. Aê. Aê. O beat é muito legal. Então, você tá ligado? Eu me oriento. Falou do elemento, porque o coro do Emanuel vai se tornar o quinto elemento. Aê. Tá ligado que você é hilário? Porque em toda batalha MC tem que ter o básico, batendo em você que é necessário. Sai daqui, seu rap é insuficiente. Eu me oriento e te chuto todo o oriente. Otário, é cinco elementos, seu lock. Mas os cinco elementos, você não faz parte do hip hop. Então, moleque, eu vou pro outro oriente. O caso é sério. Eu vou em cima dos lados, porque eu vou atingir todos os mistérios. Então, você tá ligado que você perdi agora, não tira foto. Não vai ser só bordão, bancada, cantidão, que vira terremoto. É do reente, dá até tédio. Por isso que eu percebi que seu nível de free é médio. Cê entendeu? Aqui é o tragédio. E se você não entende da loucura do rap, meu freestyle impulsivo é médio. É, meu nível é médio. Que fique bem lembrado. Que o oriente médio tem os ataques mais pesados. Mineral eficiência. Eu não corvo você talento alto, porque eu não preciso de prepotência. É isso mesmo, e eu nem tenho uma kawasaki. Eu te esculacho, meu rap é a bomba de Nagasaki. Otário, cê tem incompetência. Disco, macho, meu freestyle. O gordão, cê é inexperiência. Aê, cê é Nagasaki mesmo, isso é guerra. Nagasaki estourou no meio do ar. Você viu por quê? Porque ela não aguentou a pressão da terra. Isso é péssimo. E só pra lembrar que as duas bombas eram o teste. Não aguentou a pressão da terra, essa é a rima. Mas você não aguenta o peso da minha disciplina. Porque cê é um bosta, até porque a disciplina que eu tenho cê não é digno pra carregar ela nas costas. Pesada essa batalha, hein? Vamos fazer a votação. Barulho pras rimas do Refel. Barulho pras rimas do Emanuel. Barulho pras rimas do Emanuel.